Fala que é sorte, mas a caminhada nem acompanhou Depois que história é fácil, me fala pra geral que sempre ajudou E pra aqueles que fortaleceu, tá firmou, tá suave, não passa batido Primeiramente fé em Deus, depois minha família e depois os amigos Primeiramente fé em Deus, depois... Salve salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, certo mano? GTA V, vida real, então mano, já deixa seu like, demorou rapaziada? Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa seu sininho pra não tá perdendo nada Demorou rapaziada? É o seguinte mano, me segue lá no Instagram Victor Grau Underline, Victor com dois O Beleza rapaziada? Primeiro link da descrição mano, segue lá e fortalece Fechou família? E deixa seu comentário mano, que é muito importante Vamos deixar aí, vida real, GTA, que seu comentário ajuda demais Fechou família? Mano, e deixa o likezão como eu tô pedindo pra vocês Vai me ajudar demais o like rapaz, ajuda na divulgação do vídeo E entre outras coisas aí, fechou família? E mano, é o seguinte, tamo aqui na LS Cars, oficina do nosso parceiro MG E mano, vim aqui pra pedir uma ajuda pro parceiro O MG não tá aqui, mas tá o funcionário, o Piperno Deixa eu dar um salve nele O Piperno trabalha no Lava Jato, na oficina Cadê ele mano? Tá aqui arrumando um carro E é o seguinte rapaz, hoje nós vamos fazer uma trollagem aí com o nosso amigo Vitinho Nós vamos pegar a Tiger dele, a moto nova rapaz Ele pegou uma moto pra falar uns 3G Ei Piperno Deixa eu falar pra você cachorro Você tem a chave pra tirar a roda da Tiger Eu acho que se não me engano é da frente a 22 Pra tirar ali Não, não existe Mas tem a chave tudo aqui no jeito? Tudo ali naquela marinha ali, a vermelha ali Não, demorou Você tá falando meio baixo por causa dessa máscara Mas olha que eu vou pegar Vou pegar a Tiger lá do Vitinho lá que ele comprou Eu vou trazer aqui Eu vou trazer aqui, vai tirar as rodas E vai chamar ele pra vir aqui Não, pode ficar de boa Eu vou dar um salve nele aqui, eu vou chamar o DS Os caras Vai lá, vai lá Calma aí, eu vou ligar aqui Então rapaz, é o seguinte mano O Vitinho não pegou a moto Não faz o que? Nem mano, 4 dias família Deixa eu, tô ligando o celular dele aqui Tá chamando? Deixa eu ler a tende Fala viado É Vitinho E aí cachorro, tranquilo? Ô, deixa eu falar pra você mano É, solta essa Tiger aí mano Pra me dar um pião Pra gravar um vídeo Nossa, vou gravar um vídeo Pra gravar? É Demorou, pode buscar aqui Tá aqui em casa Mas você tem alguma motinha pra deixar no GT comigo? Não, vou deixar a start com você aí Demorou É nóis, vamos encostar aí Fala aí, tô aqui no fundo aqui Só dá um salto Falou Falou Rapaz, mano, a moto ainda já tem na mão Agora nós vamos fazer o seguinte Vou tá encostando lá na casa dele Pegar a bichona E depois chamar os capangas Deixar o DS Tá por onde? Daqui a pouco eu respondo Ah, mudou a foto do perfil do Lattes Toma, aquele grauzinho que a startona de manobras Ih, mano Dá aquele jeitão Vamos tá encostando agora Nossa Vou puxar os caras Mandar umas pá de mensagem Boa Vai pagar um ano de que dia Tá estésimo Ainda vai tá encostando ali Agora pegar o quê? A moto do Vitinho, família A Tiger Ele não pegou a moto, rapaziada Faz... Mano Se eu não me engano Faz uns quatro dias Que ele tá com a Tiger, rapaz Mano, na hora que ele vier a bichona Sem as rodas O bicho vai ficar como? Brabo? Mas não dá nada, rapaz Vai lá pegar ela E... Fazer aquela trollagem leve, né, mano Não vai zoomar a moto nem nada Pintura Mas vai fazer aquela... Trollagem com o bichão, mano Será que ele vai ficar bravo? Acho que não A minha goma Tá encostando já aqui na casa dele Aqui O Jair tá aqui no fundo A bichona aí, rapaz O cachorro, tá ligando no iFood aqui Pera aí Demorou Aí E aí, a bichona Ave Maria E aí Suavidade? Bem nova, né? Bem nova, mano Eu vi o vídeo lá que você foi comprar lá, mano Você é louco A bichona Essa tá... Tá zero Tem que deixar mais chaveada, né? Ela tá originalzando ainda É, mas aos poucos Você vai deixando do seu jeito, né? Quero pegar um dia pra depenar ela Pra não atirar um rolê Com o bagulho Aí sim, eu vou com a CBR É, deixar sem nada Ainda vai atirar um rolê Sim Mas e aí, viado? Pode fazer sua correria lá Gravar seu vídeo Pode ir só E aí, salve Rapaziada, mano O canal do Vichy vai estar na descrição Vamos passar lá também E dar aquela ajuda pra ele Falta, mano, acho que 20 inscritos Pra ele tá batendo 2 mil Demorou? Já vamos lá dar aquela força pra ele Vamos tá batendo 2 mil inscritos lá no canal dele Demorou, mano? E é nóis É aquele naipom Tá boa E é daquele jeito E depois eu venho devolver pra você aí, mano Demorou, demorou É nóis, cachorro Alô Cuidado, hein Vai zoar o bagulho Eu acho Então, rapaziada Vou passar ali agora no... Mano Agora eu vou passar ali no DS, rapaz Na casa do DS Ver se ele tá lá Pra nós fazer o seguinte Nós vamos encostar lá na oficina E, mano Já vai... Vamos desmontar a roda da bichona Acho que, mano Tá com a BS ativada Toma Olha a nossa futura casa, rapaz Mano, já tá quase que certo Só falta nós vim se mudar Nossa, olha os caras aqui E aí, britão Beleza E aí, desse gamer Fodido, lascado Sumido, filho Voltou pra cidade Foi? Voltei, mano Até que enfim, né Vou dar uma palma ali na casa do Kaique Pra ver se ele tá ali Ver se ele tá lá Acho que ele não tá lá, não, mano Kaique também só adora esse cara aí E aí, filho Ixi, mano Rapaziada Todo dia que eu venho aqui, mano Esse cara tá Limpando o Corsa, mano Fala, Fiote Fala Acerta o Corsa, mano Acerta o Corsa Fala mesmo Ô Fala, olha ele que eu tô ali hoje Quem é essa Tiger aí? Poxa, ele já soltou na sua mão Soltou na minha mão, parça E adivinha que não ia fazer com a bichona Mano, encosta aqui Encosta aqui, desce O que você vai fazer, fi? Encosta Adivinha, pai Adivinha Tá na nossa mão Racha Raspar o kit eu não vou agora Porque, mano Vai dar prejuízo pra ele, entendeu? Mas, parça Vou fazer uma trollagem com ele Um bagulho que não vai dar prejuízo pra ele, mano Vou trollar a Tigerzona Mano Vai fazer o seguinte Eu vou tirar tudo dela Mas não, você Não, mas vai encostar lá na oficina lá Já deu um salve no Piperno, pai Piperno já tá lá Ele vai ajudar lá Olha aqui Vamos encostar lá na oficina Vai com o Corsa Com a CBR Vai o CUDS Vai com o Corsa Vai na Vale de Corsa Aí nós pega Nós desmonta as rodas Tira o retrô Mano Esse pato tá querendo tirar até a traseira Mas vamos tirar só os retrôs e as rodas mesmo Tá ligado? Pode passar As rodas, viado É, as rodas Vou colocar lá Vou deixar sem as rodas Vou dar um salve nele Eu deixei ele com a minha start Ó, eu dou um salve nele Falei, pai Encosta, papum Corsa na oficina Tá treinando a resenha Já pega a moto Que legal, calma, hein? Vamos aí, então Valeu, calma É o David É o David É embaçado É David Souza É, mano Rapaziada, é o seguinte, mano Tem dois DS, tá ligado? Esse daqui é o DS Gameplays Que é o Daniel E esse é o outro DS Gamer Que é o David Souza, mano Nós é gêmeos É os gêmeos da quebrada Vamos lá, então, pai Vamos, filma Você quer cobertar as merda Que esse cara faz Nós ainda coberto Você sabe quem é Toma, ó o portão Ó Nossa senhora A bicha grita bonito, mano Então é o seguinte, família Ainda vai estar encostando Lá na oficina agora Vai de trás, inseto Vai, mano Que eu passo pro cima De 60 corso aí Olha É E, rapaz, é o seguinte Olha o bichão Rebaixou com a arcinha Toma Pelúcia, hein Sofá, pai Sofá pra andar aqui Você fala que É confortável Que as formidas que você abaixa Ah, é, né Fica mais que sua irmã Você é louco Vai se fuder, ó Toma Pelo palavrão, mano Toma, rapaziada Grauzão pra bichão Vai lá dentro do rio, mano O bichão tá encostando Na oficina, rapaz Já volto com vocês, mano Aí, rapaziada Tamo quase chegando aqui Já na oficina, mano Vamos tá embicando Daquele naipão Olha lá Tô falando que tá quicando Esse corso aí Barulho que tá com, mano Aê, João É suspensão fixa, fi Então, por isso que Mano, pipano Tava no carro Faz duas horas Vamos, mano Esse carro, mano Que pena é bom, fi, mano Ele se arrependeu De ser mecânico agora Saiu do lavajar Duas horas e não Abaixa aqui a alavanca, mano Vai, vai, vai Abaixa o barranho Pra baixar No carro desse Vai, vai Faz isso O patrão dele Dá outro Aí, cata Vamos pegar as chaves Ainda já desmonta as rodas Calma aí, mano Ó Como vocês vão demorar Eu vou acender um cigarro Ixi, vai Colocar máscara Brincadeira, mano Meu Deus, mano Corona Berry Então, rapaziada Corona Berry Então, rapaziada É o seguinte, mano Nós vamos agora Desmontar a bichona Vamos estar tirando as rodas Demorou, mano E... A hora que nós tirar as rodas Nós voltamos com vocês Já sobe ela no cavalete Coloca no cavalete A bichona Aê, cuzão Aê, cuzão Dá atenção aqui Olha aqui Ô, mas aí Você tem coragem mesmo De fazer esse camoto, mano Lógico que eu tenho Vixi Tem que ser Vitinho Vitinho merece, mano Então é nóis, rapaz Calma aí que eu já volto com vocês A hora que nós trollar a bichona E dar um salve no Vitinho, mano Aê, rapaziada Mano, acabamos de tirar a roda Já escondei uma roda aqui Demorou Nós colocamos dentro desse carro velho ali Quero ver ele achar as rodas Família É o seguinte, mano Deixa eu colocar essa chave aqui Deixa eu colocar essa chave aqui em cima É o seguinte, rapaziada Ei, Piper Você participou, hein, filho Rapaziada Nós deitou ela aqui no chão Mas tá ligado Mano, só encostou Não fez nada na moto Arranhou tanto que nada Eu não participei de nada Desce, ajudou Ele deu a ideia de colocar aqui, rapaziada Não, moleque Para Mano Sem as rodas Sem nada, família Dá atenção Será que a moda dele ficou bode, rapaz Mano, agora eu vou fazer o seguinte Aê, você é mais vejoso, hein, mano Para a boca, mano Vou ligar pra ele aqui Cadê a máscara? Tô ligando pra ele já Puta a máscara Tá dentro do carro, viado Salve Ô, Vitor Oi Quase que na oficina aqui do MG, mano Tá fazendo mó resenha aqui Não vai pegar um... Churrasco Ali, é, nós fizemos um churrasco Batei a laje Pode crer Peraí que já eu colo aí Demorou, mano Terminamos uns bagulhinhos aqui Demorou Vem rápido Pode crer Falou Aí, irmão Vou ficar aqui atrás da mureta Só espiando, viado Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, desce Cheguei Vou ficar esperando, pai Onde é que vai falar? O último ano que vai apanhar, viado Ô, viado Aí, fui colocar a minha máscara, viado Ele tá... Mas vai vir de quê? De Uber? Não sei Ele tá vindo com a minha moto, eu acho É, vai vir a pena Nossa, que ele tá com a estática Eu vou ficar aqui Não fiz nada Fica atrás da mureta aí, pai Mas você pode estar tendo resenha Ele tem que ver nós, né, Tom? Mas, Tom, ele vai ver a moda dele de cá E lá, e lá, e lá Olha lá O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que vocês aprontou com a minha moto, mano? Cadê o Nute? Eu não sei de nada, hein? Essa aí é a resenha Falou de carne e vim voando, mano Vocês fez essa tapada aí, mano Ei, cachorro, sai daí, vagabundo Tá de brincadeira, hein? Aí, não tenho nada a ver com isso Você vai junto pras ideias Vou ligar o irmão badala, hein, mano Ai, caralho Rapaziada Cadê as rodas, os bagulhos, mano? Tudo no esgoto lá embaixo, viu? Nós tiramos as rodas Pô, se eu perder a garantia, mano Estragou algum bagulho, rapaz Gosta aí, a rodada tá aqui, filho Pode ficar de boa, parceiro cedo Pô, a garantia dessa moto nunca acaba, não? Deixa só meu tanque aqui, mano A garantia nunca acaba, não? Gosta aí, filho Deixa só eu entrar aqui dentro Deixa eu ir no chão aí Deixa eu ir no chão aí A garantia nunca acaba, não, mano? Ó, velho, é que você viu a moto ali Você pensou o quê? A garantia aqui, ó Ó Viu a moto de jogada A gente tinha se matado com ela, né? É, mata, tem um churrasco não, pai Você deixa bem ali na frente aí, né? É, eu percebi que não tá vendo Eu coloco uma foto, um vídeo do Zói aqui, viado Tô me rachando, pô Ó, Viti, agora você monta aí, né, mano? Ah, vou montar, sim Eu vou embora de start Já chegou a ver o vídeo do Zói, Viti Na laje lá, tomando banho de mangueira Banho de chuva? Hã? Banho de chuva? De mangueira, filho De mangueira Tomando até um ralazão, né? Pô, tava na promoção Os banheiros da Oakley, mano? Então, rapaziada Mano, peraí, tô gravando aqui, mano Vou finalizar o vídeo Eu sei que você tá gravando Desliga aí que não vai trocar essa ideia Calma aí, rapaziada Vou finalizando o vídeo do Zói aqui Espero que vocês tenham gostado O Viti vai montar a roda ali na matéria agora Vou lá, dormiu Vou assim Vixe, é, filho Acorda, vagabundo Dá essa chave, peraí Parabéns Já Calma, deixa eu pegar a chave Vou dar só uma chavada Ô, deixa eu dar uma chavada no carro do Dez Peraí, mano Parece que ele vai assaltar lá, casa de papel Olha lá Então é nóis, família Vou finalizando o vídeo do Zói aqui Espero que vocês tenham gostado da trollagem Com o Viti É nóis Até o próximo vídeo do Zói Fica com Deus Passa no canal da Pazera Vai estar na descrição E é daquele jeitão Demorou? É nóis Valeu Falou E fui Fui Mano, vem aqui Deixa eu dar uma chavada no seu carro É nóis, rapaz É nóis